Não esqueça, Mariana, principalmente nessas eleições, não esqueça o crime da Samarco e Mariana. Samarco é a Vale e a BHP Billington, as duas maiores mineradoras do Brasil e do mundo. Não podemos esquecer o crime que elas cometeram. E foi crime mesmo, viu? Eu fui o relator da comissão que averigou o que aconteceu e depois fez sugestões de mudança na legislação em Minas. Por partes. Ali já havia, inclusive, rachaduras nas estruturas da barragem. Mas mesmo sabendo disto, a Samarco e a Vale orientaram para que se continuasse extraindo dali o lucro que elas queriam obter, porque só pensam nisso. Acabaram 20 pessoas morrendo, o Rio Doce sendo inundado de lama, levando isso até o Atlântico. Uma tristeza nacional. E hoje parece que isso caiu no esquecimento, pelo menos das elites. Mas durante as eleições nós temos que lembrar. Vou dizer por quê. Olha, na Assembleia Legislativa até agora eu não conseguia aprovar dois projetos de leis fundamentais para mudar essa estrutura em Minas Gerais. O primeiro deles, uma política estadual dos atingidos de barragem, que dê condição, sempre que for feita uma barragem, de você atender aquele que será atingido. Ora, é evidente que você tem que ter uma licença social além da licença ambiental. Isso não existe. É como se as pessoas não existissem e correm atrás depois dos prejuízos. Mas nada. As mineradoras não deixaram que isso fosse aprovado. O segundo projeto, pessoal, é muito importante. É uma lei que nós queremos ainda ver aprovada. Ela foi aprovada no primeiro turno. E as mineradoras agora agarraram esse projeto e não é aprovado no segundo turno. Esse projeto proíbe esse tipo de barragem. Ou seja, em Minas Gerais não se construiria essa barragem, que é tido barragem como a juzante. Aquela que você faz a partir do aproveitamento do material que está lá da lama e etc. Não, essa barragem é frágil. Ela se rompe e não foi a primeira que se rompeu. Então, nós estamos proibindo esse tipo de barragem. Estamos colocando distância que ela tem que ter das comunidades e também de mananciais de água. Estamos colocando impedimento de licenciamentos que se dê por partes. Ele tem que ser conjunto para saber que tipo de impacto terá no meio ambiente. Também, como eu disse, impacto social. Enfim, é um projeto que coloca mais rigor para que o Estado possa permitir que se façam barragem. Esse rigor é para dar mais segurança. Aliás, o projeto também fala dos instrumentos de segurança que não existiam e que serão obrigados a existir. Esse projeto, pessoal, foi aprovado no primeiro turno e está na semelhativa até hoje. Não consigo fazê-lo aprovar. E, com certeza, a força das mineradoras é muito grande. O que tem a ver com as eleições? É porque também em Brasília não conseguiram fazer um novo marco regulatório do minério. Porque também lá essas grandes mineradoras agem. Se você votar em deputados que têm um interesse nestas mineradoras, com certeza nada disto vai mudar. Mas se você não esquecer, Mariana, e votar nos deputados que defendem a ecologia e o povo, e não as mineradoras, aí a situação pode mudar. Eu sou um desses, viu? Rogério Correia, 1313, sempre na luta, Lula livre. Música 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 Música